Agora você vai poder interagir no programa Atmosferas, no quadro, vai pro trono ou não vai? Aos domingos uma banda pode se apresentar no programa Atmosferas às 15 horas horário de Brasília. Você vai votar se a banda vai para o rotativo da rádio ou não vai? Você vota na enquete do site em www.radiomisturebonline.com.br A música da banda estará na reprise do programa, do Podcasts da Radinha, para você ouvir e votar durante a semana. A votação começa no domingo, durante o programa Atmosferas. E continua por toda a semana no repeteco no nosso podcast. No sábado, à meia-noite, encerra a votação. No próximo programa, você vai saber o resultado. Aqui, o seu voto tem vez. Elezinha! Atmosferas!